Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Isabel Muniz e hoje a gente vai iniciar o segundo vídeo da série E se o tema da redação fosse? E se o tema da redação fosse a cultura nacional na formação da identidade brasileira? O que você poderia colocar como repertório sociocultural na sua redação para desenvolver bem esse tema? Bem, pessoal, há uma série de repertórios que você pode usar. Você pode citar, por exemplo, o cantor Chico Pessoa, que na sua música diz o seguinte Quer um país honesto, forte primeiro, que valorize seu povo e não se venda ao estrangeiro. Quer um Brasil que tenha amor por inteiro, para ter no peito o orgulho de ser brasileiro. Olha só, essa canção fala de uma espécie de nacionalismo, de patriotismo, voltada à formação da cultura do povo e que você pode usar para integrar o seu planejamento textual e inserir um repertório sociocultural exigido na matriz da redação do Enem. Outro repertório interessante para você inserir no seu texto é falar da obra Macunaíma, de Manuel de Andrade. Essa obra traz um anti-herói, um personagem principal, que é o brasileiro, é essa mistura entre negros, entre europeus e entre indígenas. Então é interessante você falar da obra. Claro, leia a obra para você ter propriedade para falar do personagem principal e inseri-la como repertório sociocultural na sua redação. E uma outra dica, não menos importante, que você pode usar na sua construção e apresentar um repertório sociocultural na sua redação é citar a obra O Povo Brasileiro de Darcy Ribeiro. Essa obra é chave na tentativa de entender essa construção da identidade brasileira e muitos estudantes costumam, inclusive, trazer esse repertório quando é um tema relacionado à cultura brasileira. O Brasil é esse país miscigenado. Então falar dessas questões, abordar esse tipo de repertório na sua redação, vai valorizar a sua nota na competência 2 e vai ajudá-lo também a construir um projeto de texto interessante e que avance nas notas relativas à competência 3 também. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, divulgue para os seus amigos, para as suas amigas que também estão estudando para a redação do Enem e assistam aos vídeos toda terça-feira ao meio-dia sobre elementos da redação do Enem. Desejo bons estudos para vocês e até a próxima terça com mais conteúdo.